Uma das maiores civilizações de todos os tempos, a gente está falando de um patrimônio histórico invejável, arquitetura imponente e um povo super acolhedor. Agora, a verdade é que esse é um lugar também cheio de controvérsias e conflitos. Talvez todas essas nuances tornem esse país um dos países mais misteriosos do mundo. Bem-vindo ao Irã. O Irã é uma nação de 81 milhões de habitantes no Oriente Médio. Ele é do tamanho do estado do Amazonas e fica entre o Iraque e o Afeganistão. Ou seja, numa das zonas mais conturbadas do planeta. Foi aqui que floresceu uma das civilizações mais importantes da história da humanidade, a Pérsia. Por 2.500 anos, o que é hoje o Irã, foi uma monarquia em que os reis eram conhecidos como chás. O último deles, Mohammed Hazard Pahlavi, ficou famoso por um regime opressivo, corrupto e muito extravagante, bancado pelo dinheiro do petróleo e protegido pelos americanos. A coisa não terminou muito bem. Em 1979, protestos de vários grupos derrubaram a monarquia e transformaram o país em uma república islâmica, em que o clero passou a dominar o poder político e o islã virou a lei. Os valores ocidentais e modernistas do chá foram trocados por um conservadorismo religioso radical. 40 anos depois, a situação não mudou muito. Apesar de não ser tão velho, boa parte das construções mais antigas da cidade ficam aqui nesse complexo. Na verdade, quando Terã virou a capital do Irã, essa região não passava de um vilarejo de pescadores. O complexo é enorme e aqui você tem nove galerias gigantes. Uma das construções mais impressionantes é o Talar Ainê, a Galeria dos Espelhos de 1877. Foi aqui que o chá Muhammad Reza foi coroado em 1967, 25 anos depois de assumir o poder. Ele foi o último chá do Irã deposto em 1979. Quando a gente chega aqui, a gente fica chocado com o tamanho desse complexo. Mas por incrível que pareça, um dia esse complexo já foi maior. Aqui você encontraria residências, ministérios, repartições e a lista continua. Mas, durante o século XX, tudo isso foi destruído. Uma das figuras mais importantes na história recente do Irã foi o chá Reza Parlavi, que ficou famoso internacionalmente por suas medidas progressistas e também por sua ostentação. Ele vivia com a família aqui, nesse palácio, que virou um museu, conhecido como Palácio Sadobat, até a Revolução Islâmica, em 1979, quando ele acabou sendo exilado, saindo do país. Aqui você tem museu de decoração, museu de joias, museu de vestimentas, museu de carros, museu militar. E a lista continua. Além disso, logo aqui do lado fica a casa do Rouhani, que é o atual presidente do Irã. O presidente é o cargo eletivo mais alto do Irã, mas ele precisa ser aprovado pelo líder supremo, o posto mais alto do Islã no país. O líder supremo funciona como chefe de Estado, mas pode demitir o presidente e o chefe do governo quando quiser. Ou seja, aqui, quem manda mesmo são os líderes islâmicos. Não voto. Cepidê, Atefê. Sim, bom conhecê-lo. Eu sou Pedro. Bom conhecê-lo também. Eu estou aqui na C-Tier, que é uma das duas mais movimentadas na noite de Terã, e eu vim encontrar com duas amigas de uma amiga minha, a Cepidê e a Atefê, e a gente vai bater perna. Vem com a gente. Prontos? Ok. Alright, so where are we? Like what is Cetir? It's the centre of Teheran. Centre of Teheran. The centre of Teheran. It's the business place. Are you both from Teheran? Yeah. Is it fun? let's find something to eat. Pomegranate, eu amo. Sim, eu amo isso. É bom? Sim, é realmente bom. E, oh, wow, olha essa juice. É Rakeshir. O que é Rakeshir? Seed, muito pequeno. É um pequeno. É iranian. Sim, é iranian. Você sabe que você tá falando mal quando todo mundo rir da sua cara quando você tenta falar uma palavra. Você sabe o que isso parece? Isso parece... A roda da roda. A roda da roda. Oh, ok! Não! Ova de oriço. Tem um gosto meio assim de jaca com caqui. É muito útil para o seu corpo, para o seu corpo. Ah, ok. Como você chama isso? Rakeshir. Rakeshir. Sim. Rakeshir. 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 E aqui? E a bebida? Sim. Stop. E esse? Muito bem. Gente, parece... Aquela coisa de... Nossa, parece que tem cheiro daquilo que você... Cavalo faz cocô em cima. Como é que chama aquilo? Palha, palha, palha. Aquela serra, aqui. O que estou bebendo? 100 mil. Será que eu falo a verdade? O que é isso que você colocou... Colpar. Isso... O cheiro... Como uma farmácia. Não! Sim. É muito melhor. Isso é o cheiro com espalha, certo? Ah, eu deveria colocar isso? Sim. Pepe? Não. Não. Sour. Vamos ver. Oh, meu Deus. Você gostou? Vamos ver aqui. Meu Deus. Uma coisa que incomoda muitos iranianos é a forma como eles são retratados na imprensa ocidental. Ou seja, muita gente acha que vai chegar aqui e só vai encontrar terroristas, fanáticos religiosos, mulheres oprimidas e totalmente excluídas da sociedade. Não é bem assim. Na verdade, de cada dez universitários, seis são mulheres. No setor da engenharia, 70% dos cargos são ocupados por mulheres. E no mercado de trabalho, de uma maneira geral, tudo é muito dividido. Mas é claro, nem tudo são flores. Apesar do papel da mulher ainda ser complicado, é cada vez mais fácil enxergar sinais de mudança. A Zeynab Muzavi vem quebrando barreiras aqui no Irã como a primeira mulher a ficar famosa fazendo stand-up, um gênero que por si só já é uma novidade aqui em Teherã. . Thank you. Hello. Merci. Cê passe. Cê passe. How is my Farsi? Good? It's good. OK. I believe that with the right attitude, you don't need to speak other people's language, you can just communicate. Ele é muito quente, como eu. Eu estou totalmente conectado com ele. Obrigado. Obrigado. Quando você é o primeiro em qualquer trabalho, em qualquer área, é geralmente difícil, porque você é um pioneiro. O que foi o começo? Eu gostei do seu trabalho. Eu gostei do seu trabalho. Eu gostei muito gostei. Eu gostei muito do seu trabalho. Eu gostei muito do meu trabalho e o ato. E eu adoro. Qual a diferença entre Pérsia e Irã? Na verdade, nenhuma diferença. Até os anos 30, toda essa região era conhecida como Pérsia. Mas o Shah da época decidiu pedir ao mundo que passasse a chamar esse país de Irã. Agora, para entender a importância do Irã, é muito importante entender a relevância da Pérsia, que foi uma das civilizações mais importantes de todos os tempos, principalmente nos últimos 3 mil anos. Se você quiser ter uma ideia ainda mais específica, vale a pena vir a esse lugar onde eu estou agora, Isfarrã, que é uma cidade ao sul de Terã. A terceira maior cidade do país, com um milhão e meio de habitantes, foi a capital da Pérsia duas vezes, a última nos séculos XVI e XVII. Exemplos dessa época de ouro da civilização persa estão por toda a parte aqui em Isfarrã, que, aliás, é a cidade mais visitada por turistas estrangeiros aqui no Irã. Essa praça onde eu estou agora é considerada um dos lugares mais bonitos do mundo islâmico. Ela foi construída em 1602 meio que como um cartão de visitas de Isfarrã. Ela tem quatro monumentos enormes arquitetônicos e os jardins ficam no meio. As dimensões dessa praça são realmente impressionantes. A gente está falando de 163 metros por 512 metros, ou seja, uma das maiores praças do mundo. Ela foi construída pelo Shah Abbas, o Grande, que naquela época, por incrível que pareça, governava não só o Irã, mas também partes do Iraque, a Turquia e o Azerbaijão. Desde que o Irã virou uma república islâmica, há um código de conduta com relação às roupas. Para os homens é fácil, basta cobrir as pernas e tem que usar calça comprida. Já para as mulheres é um pouco mais complicado. Elas têm que cobrir os braços e as pernas, tem que usar uma túnica, não pode usar nada muito justo porque não pode mostrar as curvas, e tem que usar o hijab, aquele lenço para cobrir os cabelos. Seja estrangeira ou local, a partir do momento em que uma mulher bota os pés aqui no Irã, ela tem que se cobrir. Aqui também é muito comum a gente ver mulheres usando o chador. O chador é aquele manto preto que cobre da cabeça aos pés. Por incrível que pareça, antes de 1979, ou seja, antes da Revolução Islâmica, elas só usavam o chador em funerais. Mas vale destacar que essa juventude iraniana já está se adaptando a um guarda-roupa mais parecido com o guarda-roupa ocidental. Elas têm que se cobrir, mas as roupas são mais semelhantes com as que a gente vê em outros lugares do mundo. Esse aqui é o famoso Grand Bazar de Sfarran. Por incrível que pareça, esse bazar já está aqui há mais de mil anos. É claro que de lá para cá, ele já foi destruído, construído, repensado, reformado. Agora, isso que a gente vê agora, desse jeito, está aqui desde o século XVII. É difícil ter uma ideia do tamanho desse lugar. A gente está falando de mais de seis quilômetros dedicados a esse grande mercado. Só a rua principal são dois quilômetros. Ou seja, é quase como se um bairro inteiro fosse dedicado a esse bazar. Aliás, reza a lenda que a palavra bazar vem do termo persa wazar. Ao longo dos anos, eles adaptaram para bazar e hoje é a palavra que é utilizada no mundo inteiro. O chá é a bebida nacional do Irã. Aqui eles bebem chá o dia inteiro, tem uma variedade enorme. Muita gente passa o dia inteiro em casas de chá como essa onde eu estou agora. Essa, por acaso, é uma das mais populares de Sfarran. Aqui eu pedi um chá de açafrão. E isso aqui, se você está se perguntando o que é, isso aqui é um copo de, um tipo de iogurte salgado com tempero dentro. Eu ainda não provei, não sei se é bom. E geralmente, ele vem com um doce do lado. Então você toma um gole do iogurte salgado com tempero, morde o doce, morde o doce, toma o iogurte. Então vamos começar com a novidade. O doce é para disfarçar o engodo, que é esse drink. Porque ele tem um gosto de iogurte estragado. Porque você bota o sal dentro do iogurte, depois bota um orégano dentro. Vou tentar mais um. Essa aqui é a Mesquita do Iman, que até 1979, na Revolução Irâniana, era conhecida como Mesquita do Chá. Ela está intacta há mais de 400 anos. A cúpula dela foi construída em 1629 e ela foi criada exatamente para homenagear a visão de um dos maiores líderes do Irã, o Chá Abbas. 90% dos iranianos são muçulmanos chiítas, uma das facções do Islã. No mundo todo, os chiítas são apenas 10% dos muçulmanos. A maior parte dos árabes é sunita, assim como grande parte dos turcos, paquistaneses e afegãos. Uma curiosidade dessa mesquita onde estou agora tem a ver com acústica. Quando ela foi construída muito tempo atrás, eles já tinham isso em mente, eles queriam esse efeito. A gente está falando de mais de 36 metros de altura, o que significa que quando você pisa aqui no centro da mesquita, nessas pedras pretas, você ouve a sua voz 12 vezes seguidas. Três vezes ao dia, eles rezam e ele canta, dando as boas-vindas aos visitantes. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Essa aqui é a ponte Khaju, ela é considerada uma das pontes mais lindas do mundo. É um exemplo perfeito da arquitetura persa antiga. Foi construída em 1650, são 130 metros de um lado ao outro. Agora, o que realmente tira o fôlego, que realmente é inesquecível, são todos esses arcos. É diferente de tudo que eu já vi. Ela é movimentada e ela tem uma energia jovem. A juventude iraniana vem pra cá, passeia, conversa, paquera. E parece que cantam também, porque a acústica dessa ponte, dizem, é muito especial. É mais um desses lugares que eu não vou esquecer aqui no Irã. Há duas maneiras de visitar o Irã. Você pode vir pra cá procurando o que a gente tem de diferente deles e você pode vir pra cá em busca do que a gente tem em comum. Se você vier pra cá, atrás das nossas diferenças, você vai ter uma experiência exótica, chocante, em momentos assustadoras. Se você vier atrás das nossas semelhanças, você vai humanizar ele. Você vai ver que a gente tem muito mais em comum do que a gente pensava. É esse Irã que a gente vê nos noticiários, que a gente lê nos jornais. Ele é só uma fração, ele é só uma faceta, ele é só uma parte de um lugar muito mais complexo, muito mais complicado, muito mais multifacetado e eu diria que fascinante. A gente quase sempre associa o Irã a notícias negativas, a brigas, a conflitos. E chegar aqui e ver que existe felicidade, existe prazer, a comida é deliciosa, as pessoas são acolhedoras. E a vida continua, a vida segue. Eu acho que o Irã passou por tantos altos e baixos, severos, que eles meio que aprenderam a lidar com isso. O Irã, ele desconstrói a gente e ele não fornece respostas fáceis. Você tem que realmente estar disposto a analisar, observar, se permitir julgar e sair daqui amando esse lugar, mesmo que você não entenda o Irã. O Irã, ele desconstrói a gente e ele não fornece respostas. E aí